Você vai ter esse homem na sua mão? Tudo que você colocou naquele papel vai acontecer. Então, pra você aí, mulher, que tá querendo botar esse cara na mão, um cara redio, um cara complicado, o que você vai fazer? É muito simples. Você vai pegar o travesseiro, você vai trocar a sua roupa de cama toda, vai pegar o travesseiro dele e vai levar pro sol. Vai pegar esse travesseiro e vai bater. O travesseiro vai falar, aqui e agora, eu retiro todos os maus pensamentos, todos os desejos por outras mulheres, todas as coisas ruins que você tem pensado sobre o nosso relacionamento, eu retiro aqui e agora. Eu retiro aqui e agora e queimo com a energia desse sol. Você terminou de fazer isso, você vai pegar o travesseiro dele e vai deixar no sol. Deixa pelo menos uma hora de bater naquele sol bem quente. Terminou, você vai pegar, agora vai pegar uma cartinha e vai escrever tudo o que você quer que esse homem faça com você. Tudo, 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 tudo mesmo. Tudo mesmo. Depois eu vou colocar pra vocês aqui um símbolo que se chama que é a Runa Gable. Você vai escrever essa cartinha e depois você vai fazer a Runa Gable, assim que a Runa Gable é um X. Depois que você terminou de escrever tudo o que você quer desse homem, você vai fazer a Runa Gable nessa folha. vai abrir o travesseiro dele e vai colocar dentro do travesseiro dele um enfiale. E você vai falar. Aí depois você volta a costurar o travesseiro. Você vai falar. Fulano de tal, eu fulana de tal, transformo todos os meus desejos mais profundos em relação a você em realidade. Uma vez que você deitar a sua cabeça neste travesseiro, você vai fazer tudo, você vai cumprir tudo o que eu quero. Dia após dia, você estará sendo enfeitiçado por Runa Gable através do seu travesseiro. Eu, fulana de tal, te enfeitiço aqui e agora. Você é meu, você é somente meu. E você só obedece às minhas ordens. Isso mesmo, você só obedece às minhas ordens. A partir de hoje, você é meu escravo. Está sendo dominado pelo seu travesseiro. Uma vez que você colocar a cabeça nesse travesseiro, as minhas palavras se tornarão leis em sua mente. Amanu, amanu, amanu. Feito isso, você deixa o travesseiro ali. Não pense em deitar nesse travesseiro, tá? Ai, sol, por que eu não posso deitar nesse travesseiro? Você não pode deitar nesse travesseiro. Sim, simplesmente, esse travesseiro está enfeitiçado. E outra coisa, depois que você fechar o travesseiro, você vai fazer a Runa Gable, que é um X, em cima do travesseiro dele e vai soprar. Vai soprar sete vezes e na hora que você estiver soprando, você só fala. Por exemplo, aqui no travesseiro, você vai... Gable. Gable. Eu te ativo aqui agora. Na hora que a pessoa deitar nesse travesseiro, você vai ver que a Gable é a Runa do Amor. Você vai ter esse homem na sua mão. Tudo que você colocou naquele papel vai acontecer. Mas, por favor, não deixe ninguém arrumar a sua cama. A sua cama tem que ser arrumada somente por você. Não deixe ninguém arrumar. Se você tem uma empregada, a partir de hoje, você não deixa mais essa empregada botar a mão na sua cama. É você que tem que encantar a sua cama. Isso aí é uma das magias que se faz no quarto de dormir, onde você dorme com o seu companheiro. Isso é uma de milhares de magia que a gente pode fazer. Todo mundo fala comigo assim, Ai, Sol, você sabe alguma magia que eu posso fazer no quarto? Gente, eu sei milhares. Verdade, é você que está aí do outro lado, você não tem noção da quantidade de magia que você pode fazer em cima da sua cama e você pode fazer no seu quarto para dominar o seu amado. É muito fácil, gente. Tem muita coisa boa. Vocês ficam ligadinhas aí que eu vou postando para vocês, né? Cada dia mais coisas para que vocês aprendam. E agora eu quero só pedir uma coisa. Se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, vai fazer uma diferença na sua vida, peço que você deixe o seu like aí, que você compartilhe. Tem muitas mulheres que estão passando também, pelo mesmo que você está passando, que são maltratadas, que são humilhadas e não sabem que tem o poder aqui, ó, na palma da mão, né? Então compartilhe, porque você vai estar ajudando outras pessoas também a saírem de situações muito difíceis, tá? A gente mesmo está coçando, porque eu estou um pouco gripada e começa a coçar. Mas compartilhe, deixe o seu like, deixe aí a sua mensagem. E assim, na medida que for possível, eu ou alguém da minha equipe vai responder aí para você. Um beijo grande. Espero que vocês voltem, tá? E muito obrigada. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.